Saudade do meu sertão Rua poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Saudade da gota, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de Serraão eu fui criado E do cantal do galo que sempre me acordou Saudade da gota, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz Do pedacinho de Serraão eu fui criado E do cantal do galo que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade e aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Aonde eu me criei Aonde eu me criei Aonde eu me criei Mar-condicionado com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro, a poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Saudade da gota, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz E do pezinho de Serraão eu fui criado E do cantal do galo que sempre me acordou Saudade da gota, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz E do pezinho de Serraão eu fui criado E do cantal do galo que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade e aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abra a ponteira, vovô Avisa que eu voltei Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade e aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abra a ponteira, vovô Avisa que eu voltei Eu tô voltando pra nossa verão Obrigado, João, meu irmão